e é pessoal que é fácil né cheguei com o caminhão cheguei aqui era seis e meia da manhã agora 1 e meia da tarde ainda não descarregou o caminhão tô com a fome sem almoçar pra caralho e ainda tem dois tá terminando ali três na minha frente e a locomotiva tá bem aqui a é isso que chama né locomotiva tá aí ó tá lá de cheiro do caminhão e passa para o vagão é um calor do caramba que eu tenho que mexer na graça do caminhão o bachar ela foi descarregar foda viu do lado eu comecei a rar esse vídeo por aqui então da viagem até Guaraí né mas eu vou filmar saindo daqui também eu vou vá viva embora vá viva tem frete aqui perto aqui mas não vale nada e se eu for carregar vou perder o final de semana fica pior é isso aí pra quem tá pensando entrar no ramo aí eu não consigo é que é a feira então valeu tudo de bala